Presta atenção, olha essas imagens. Um jovem sem carteira de habilitação tentou fugir da polícia e atropelou duas pessoas. Deixa eu conversar aqui com o Lúcio para saber o seguinte, quero saber a gravidade das vítimas. E do outro lado, não é Lúcio? Nós temos uma pessoa sem sombra de dúvida e responsável. Bom, isso é só um detalhe, a cereja do bolo vem já, mas primeiro vou responder a sua pergunta. As duas pessoas que estavam esperando um lanche ali foram atropeladas e sofreram lesões, ferimentos leves, nada demais. Agora o detalhe, como começou isso? A polícia suspeitou que ele estava com a carteira sem habilitação? Não, Paulo. Esse rapaz, esse piloto, com um adolescente, com 16 anos, estava rodando por Colombo na região metropolitana de Curitiba, empinando o bacanão da moto. E aí cruzaram com uma viatura da polícia, começou uma perseguição, Paulo. E aí, cerca de 10 minutos depois, esse rapaz já andando sobre duas rodas e não brincando com uma, ele perdeu o controle, atropelou este casal. E caiu, caiu na pista. Resultado, foi preso em flagrante, não tinha carteira de habilitação, foi levado para a delegacia. E esse adolescente, com 16 anos, sofreu fermentos leves, precisou ser atendido ali no local, junto com o casal que aguardava pelo lanche. Tudo na noite de ontem, em Colombo, na região metropolitana, Paulo. E o só, sem habilitação, menor de idade e ainda, como disse o Lúcio, o bobão da moto. Esse é o bobão da moto, porque eles fazem isso para se aparecer, para se exibir. Só que eles se exibem, acabam atropelando ou matando pessoas. Sexta-feira, o Lúcio saia da TV, estava chegando em casa, moro perto da RIC TV Record, e um bobão da moto fazendo a mesma coisa. Na hora eu pensei, é esse tipo de sacana que atropela e mata, depois disse, não tinha interesse. Não, eu sou gente boa, exibidos. Estava brincando, né? É. Bom, ô Lúcio, aqui nós estamos falando de acidente. Tchau, tchau.